Meus queridos, com muita alegria, eu vos cumprimento com a paz do Senhor, glória a Deus. Eu quero aproveitar que a igreja já está de pé, por gentileza, você que faz uso de um exemplar da Bíblia Sagrada, abra ela comigo no livro de Atos dos Apóstolos, localize o capítulo de número 1, quero fazer menção de dois versículos, versículo 4 e versículo 5, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículos 4 e 5. Enquanto você for ler a sua Bíblia de forma bem tranquila, para juntos fazermos uma leitura, me permita nessa noite ser bem breve, porém, muito sincero em externar a Deus a minha gratidão, em mais uma vez, ele me permitir ser o portador da sua poderosa palavra. Quero estender também a minha gratidão pela vida do apóstolo Roberto. Obrigado, é sempre um prazer poder servir, tanto aqui como nas demais congregações, ministério esse no qual eu aprendi a amar, falo sem demagogia, com muita sinceridade, pois nele fiz alguns amigos, está aqui, não vou citar nomes, tem tantos amigos aqui que Deus me deu, alguns amigos ali, e para mim é um privilégio enorme em poder servir a esta casa e a esse ministério tão profínco e tão abençoado. Que Deus seja louvando a Deus pela vida do apóstolo Roberto, louvo a Deus pela vida dos demais obreiros e líderes, componentes da mesa e diretora deste campo. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor Jefferson, obrigado pelo convite, pela confiança depositada na minha humilde vida, no meu ministério, a qual Deus confiou em nossas mãos. Trago um abraço, apóstolo Roberto da Coirmã, Assembleia de Deus de Brasília, trago um abraço do meu pastor coordenador, pastor Gesiel Miguel, bem como da igreja na qual o Senhor confiou nas nossas mãos para estar ali pastoreando aquele rebanho, a Debe, na quadra 3 do setor oeste. Amém? Na igreja recebe o abraço, por sinal diga amém. Glória a Deus. Trago o abraço também da minha família, minha esposa, minhas filhas não puderam vir, sem perca de tempo queridos, eu quero ser objetivo e não quero te cansar por muito tempo em pé, você que encontrou o texto por bondade e como sinal diga glória a Deus. Amém. A partir de agora, em total reverência a palavra do Senhor, redobre a sua atenção por gentileza. O texto sagrado diz assim, estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do pai, a qual disse ele, de mim ouvisteis, porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, dentro de poucos dias. dias, dentro de poucos dias, dentro de poucos dias, eu não sei quem crê comigo, mas em um ato profético, dentro de alguns minutos, dentro de alguns minutos, senta adorando ao nome do nosso Deus. Glória a Deus, queridos, o som está extremamente bom, o retorno perfeito, estou me ouvindo muito bem, não sei se o senhor permite, pelo visto já permite, já tem um fundo, eu ia pedir um fundo, mas aqui o pessoal é pentecostal mesmo, pastor, que maravilha. Queridos, me permita fazer um elogio e de forma muito sincera, já foi dito, mas eu faço questão de falar, a igreja está linda, todos estão muito bem vestidos e é preciso ressaltar esse detalhe, amém? Olha para cá, me presta a sua atenção, com o mesmo empenho que você já louvou, já entregou a sua adoração, eu convido você a entrar nessa história, uma história muito conhecida, o texto que ora lemos está inserido no livro de Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo, por muitos é chamado Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, o livro de Atos dos Apóstolos, os irmãos são muito bem sabedores, que quem escreve divinamente inspirado pelo Espírito Santo, é o médico amado, chamado Lucas, o doutor Lucas, contratado por Teófilo, Lucas ele é o co-autor de dois livros inseridos na Bíblia Sagrada, ele escreve também contratado, na verdade ele descreve o Evangelho de Jesus, que leva o seu nome chamado Lucas, e também é contratado para descrever o livro de Atos, olha bem para cá, o livro de Atos ele vai contar a história que vai ser um divisor de águas para a história da igreja primitiva, o livro de Atos conta de morte, fala de prisão, fala de perseguição, fala de crescimento, o livro de Atos ele é fantástico, no meu ver, no meu humilde ver, o livro de Atos é um livro apaixonante, porque mostra as marcas do Evangelho, porque mostra as lutas, as perseguições, isso, você também concorda comigo, eu sei que você por muitas vezes, lendo alguma história inserida no livro de Atos, você chorou, você se arrepiou, você sentiu forte, você talvez falou assim, olha, como vale a pena ser fiel ao ver Pedro ser crucificado de cabeça para baixo, a ver Tiago sendo morto ao fio da espada, o livro de Atos é fantástico, e nessa noite eu vim pregar sobre um ato que mudou a história da igreja na face da terra, eu vim falar sobre a efusão do Espírito, o dia mais esperado pela igreja, o dia que o vento soprou, o dia que a língua foi gerada, o dia que o fogo desceu, o dia que a igreja começou a falar em mistério, quem gosta de falar em mistério? Irmãos, eu sou muito criticado, mas eu gosto de pregar igrejas como essa, ainda estou na introdução, mas já tem gente sentindo a presença, mas me permita contextualizar, em rápidos minutos, é uma característica minha, pastor Adriano Nascimento, eu não sei pastor, ficar enrolando muito, o que Deus deu, eu já quero liberar, tem alguém que quer receber? Então vem comigo, quando nós olhamos para o primeiro livro da Bíblia Sagrada, o livro do Gênesis, no capítulo primeiro, os três primeiros versículos, eu faço questão de começar a ministração por aqui, o início de todas as coisas, a Bíblia diz que Deus vai criar, Deus vai o quê? Tem alguém comigo? Deus vai? Só que analisando os três primeiros versículos da Bíblia, eu encontro um grande embasamento teológico para defender a nós, o nosso credo, aquilo que nós defendemos, o quê pastor? Nós acreditamos e defendemos a trindade, Deus pai, Deus filho e Deus Espírito Santo, tem quem acredita só no Deus pai, tem quem defende só no Deus filho, mas nós acreditamos no Deus pai, no Deus filho e no Deus Espírito Santo, quer ver? Deixa eu te provar na Bíblia, versículo primeiro, aparece o Deus pai, no princípio criou Deus, versículo 2, olha que lindo, a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava, pairava sobre a face das águas, deixa eu entrar só um pouco nesse versículo, nesse versículo para você começar a dar glória, Deus vai criar e ainda no início de todas as coisas, a terra era sem forma e vazia, já tinha treva e já tinha abismo, mas para cada treva, mas para cada abismo, tinha o Espírito pairando sobre a face das águas, antes que tivesse o abismo, já tinha o Espírito, antes que tivesse as trevas, o Espírito já estava lá, segura que eu vou profetizar, antes que houvesse a tua luta, o Espírito já era, antes que tivesse o desemprego, o Espírito já era, antes que a pandemia existisse, já tinha o Espírito, antes que a perseguição acontecesse, o Espírito já pairava... Camille, Deus Pai, o Espírito aparece no versículo 2, e no 3, disse Deus, haja luz... Camille, lembra o que é que João escreve? Camille, no princípio ele era o verbo, no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, era Deus falando ágil, Jesus agindo, era Deus falando ágil, Jesus agindo, o Espírito pairava, Deus abria a boca, e Jesus operava, era o Espírito cuidando, pairando, Deus abrindo a boca, e era o bada... Aí, segura, eu fiz questão de passar por aqui, porque eu precisava fazer um pano de fundo para a mensagem, quem acredita no Deus Pai, quem acredita no Deus Filho, quem crê no Espírito... Espírito, agora vem comigo, olha pra cá, presta atenção... Deus cria todas as coisas, sobretudo o homem, dá a ele algo chamado livre-arbítrio... Espírito, Deus não é um Deus carente, Deus não é um Deus carente, mas ele ama um relacionamento, mas ele ama uma intimidade, principalmente quando vai de baixo para cima... Deus cria o homem, Adão, eu acho que eu já falei isso, algumas pessoas já ouviram, mas eu vou falar de novo, Deus cria o homem, pastor, do barro... Após criar, tinha boca, não falava, tinha ouvido, não ouvia, tinha olho, mas não via, Jefferson... Aí, o próprio Deus desce, pastor Adriano, que mexe com a minha estrutura, é imaginar que não é apóstolo, é imaginar que não é profeta, não é anjo, não é querumbi... Não, é o próprio Deus que vai descer... Alguém pegou ali atrás, Deus desce, Deus desce, Deus desce... Está lá o boneco, não tem vida, mas a Bíblia diz que o próprio Deus... Sopra o espírito de vida, agora tem boca e fala... Agora tem ouvido e escuta... Está inaugurado a criação do Deus Todo-Poderoso... E aí, a partir de agora, vai ter que ter relacionamento... Por que a partir de agora? Porque tinha boca, mas não falava, agora tem e pode falar... Todo final de tarde, Adão... Ou melhor, filho... Como foi o teu dia? A minha mente é fértil, eu fecho os olhos, parece que eu vejo Adão olhando de baixo para cima e dizendo... Pai, como posso eu dizer que o meu dia foi ruim? Se eu tenho fome, tu és o pão, se eu tenho sede, tu és a água, se eu quero falar, tu conversa comigo, se eu tenho calor, tu me esfria, se eu tenho frio, tu me aquece... A partir de agora, alguém já está pegando, Deus te fez para ter relacionamento, Deus gerou o homem para ter intimidade com ele, aproveita a tua oportunidade... Deixa eu ver quem tem, 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 deixa eu ver quem tem intimidade... Só quem tem, só quem tem... Papai mandou eu aplicar algo, segura, talvez não vai dar para dar glória... O problema é, Deus te criou para ter intimidade com ele, mas tem gente que não está valorizando... Tem boca, mas não fala mais... Tem ouvido, fica querendo ouvir, mas não tem relacionamento... Ei... Passa-se o tempo, eu preciso chegar em atos dos apóstolos... Passa-se o tempo, existe uma linha do tempo... Eu sei que você sabe muito bem disso, na Bíblia nos mostra... Três ações diretas do nosso próprio Deus... No Antigo Testamento... O pecado entra, a graça entra em ação, Deus livra, Deus guarda, vem dilúvio, Deus livra, Deus guarda... O pecado se multiplica, e de todas as formas o inimigo está olhando e dizendo... Eu vou acabar com a tua criação, eu vou acabar com a tua criação... É, ele mesmo ouviu no Éden, que ia nascer alguém nascido de mulher... Que ia pisar na cabeça dele, mas mesmo assim ele insistir e dizer... É, Deus criou, mas eu vou acabar... Levanta, Abraão... Levanta Moisés... Moisés vive experiências fantásticas por intermédio das suas experiências para com Deus... Vai no deserto, versassa, pega fogo, não se consome... Irmãos, a Bíblia é fantástica, eu começo a viajar... E parece que eu vejo Deus olhando do alto e dizendo... Eu vou trazer de volta o relacionamento... Mostra aí Moisés, vai... Tira a sandália que é santo... Tira a sandália que é santo... Mais entra, mais entra, mais entra... Tu vai ter que ser... A minha geração vai ter que voltar a ter relacionamento... E em todos esses casos... Deus levanta homens... Deus levanta mulheres... Deus levanta juízes... Deus levanta sacerdote... Deus levanta profetas menores... Profetas maiores... A Bíblia é fantástica... Só que durante todo esse período... Existiu um profeta que anunciou que haveria um segundo estágio... Um profeta chamado até por muitos o profeta messiânico... Vai vir alguém aí... Vai vir alguém aí... Não tem aparência... Não vai ter formosura... É... Como ovelha muda... Vai subir o matadouro... É... E por suas pisaduras... Nós seremos sarados... Nós seremos sarados... Ele anuncia... Passa-se o tempo... Vem o período interbíblico... Ninguém... Ninguém... Ninguém consegue mais ouvir a voz de Deus... Agora parece que eu vejo... Pastor Isaías... Eu fecho os olhos... E parece que eu vejo... O inimigo se ir andando na face da terra... Dizendo... Venci... 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 E Deus olhando do alto... Quatrocentos anos... Deus calado... E Deus olhando e dizendo... Não sabe de nada... Não sabe de nada... Não sabe de nada... Não sabe de nada... Vai Satanás... Eu estou te dando corda... Vai até onde você achar que você vai vencer... Está chegando a hora... Parece que eu vejo... Me permita apóstolo Roberto... Parece que eu vejo... Satanás se ir andando na face da terra... Até que um dia no alto céu... Alguém se levanta do trono... Olha a sua bestra... Vê seu único filho sentado... Olha para a terra... Vê o pecado se multiplicando... Mas tem no seu coração... O desejo de salvar todos aqueles que nele crêem... Não tem outra terra... É eu conjecturando... Não me tenha por herege... Olha para mim... Em nome de Jesus... Parece que eu vejo Deus olhando para o único filho e dizendo... Filho... Deixa eu te dizer uma coisa... Já mataram ovelha... Já mataram gado... Já mataram rolinha... Já mataram pássaros... Já mataram de tudo... O sangue está sendo derramado... Mas o pecado é muito... Mas o pecado está grande... Não adianta... Vai ter que descer... Imagine um dia qualquer... O inimigo se ir andando na terra... E Jesus... Nascido de mulher... Em uma manjedoura... Olha para cá... Talvez vai doer em alguém... Cheio de simplicidade... Eu vou ter que ir para a Bíblia... E Deus vai falar... Segura... Mesmo sendo Deus... Não teve por usurpação ser igual a Deus... Mas antes... Mas antes... Se despiu da sua glória... Eu vou só até aqui para aplicar algo que ele me autoriza... Eu sei que eu vim para pregar em Atos dos Apóstolos... E eu vou chegar lá... Mas no percurso... Jeová está falando... Ele deu exemplo de humildade... Mesmo sendo Deus... Não subiu no pedestal... Não subiu no salto alto... Segura... Que eu preciso dizer uma verdade... Agora hoje... O varão não pode decorar um versículo da Bíblia... Já muda a voz... Engrossa a voz... Não dá mais a paz do Senhor... Quer saber... Cria vergonha, rapaz... Desce do salto... Desce do salto... Deixa eu ver... Cadê os humildes? Cadê os humildes? Ela não pode ensaiar uma estrofe afinadinha... Que não fala mais com ninguém... Não fala... Não cumprimenta... Não dá a paz do Senhor... Deixa eu te dizer uma verdade... Tu canta, mas o louvo é dele... Tu prega, mas a palavra é dele... Somos servos... Somos servos... Somos servos... Desceu o Salvador... Na manjedoura... Sem glória... Sem holofote... Ei... Olha pra cá... A terra reage... Aline... Estrela no céu... Tem presente... Tem magos... Tem pastores... Pastor divino... A terra reage... Parece que eu vejo o alarme do inferno disparando... Chegou... Opa... Nasceu... 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 E agora... Quer saber de uma verdade... Após o nascimento de Jesus... Pode ler a Bíblia... Leia com atenção... Após o nascimento de Jesus... Nunca se viu tanta manifestação demoníaca... Até manada de porcos foram cheias de demônios... Mulheres que eram sãs... Foram tomadas por enfermidades malignas... Homens... Atordoados... Filhos... Netos... O inimigo se manifestou tentando frear o ministério do Salvador... De todo jeito... Ele tentou... E Jesus andava... Jesus pregava... Jesus anunciava... Quando a Bíblia diz que Jesus cresce na graça e no conhecimento... Quer saber de uma verdade? Jesus me guarda aqui... Mas eu preciso ser franco... Irmãos... Olha pra cá... Tem muita gente que quer pregar e quer cantar... Quer ter ministério... Mas Jesus cresceu... Na graça e no conhecimento... Quer saber? Olha pra cá... Foi trabalhar com o Pai... Não... Mas é porque Jesus me chamou... É porque eu tenho chamada... Que lindo... Jesus também tinha... Mas foi trabalhar... Nós precisamos abrir os olhos da nossa geração... Quer ser usado... Jesus usa... Mas Jesus não tem compromisso com gente preguiçosa... Jesus não tem compromisso com o moleque... Jesus vai usar... Hoje eu respondi alguém no meu Instagram... Quem me segue sabe... Perguntaram... Pastor... Como faz pra descobrir a minha chamada? Eu respondi em vídeo... Falei... Filho... A única forma que tem de descobrir a tua chamada... É servindo a tua igreja... É servindo o teu pastor... É servindo a tua congregação... Para de procurar opção... Para de procurar um lugarzinho pra servir... Quando Jesus quer usar... Ele não vai atrás de quem procura... Ele vai atrás de quem já tá servindo... Quem já tá servindo... Deixa eu ver quem tá comigo nessa palavra... Eu vou dar um minuto pra quem tem glória... Eu vou dar um minuto pra quem tem aleluia... É noite de Abenezes... Sacudida pelo poder... Pela palavra... Pela batata... É por isso que tem que cobrar... É por isso que tem que estipular o valor da oferta... Porque não trabalha... Aí diz que é cheio do Espírito Santo... Eu sou da geração mais nova... Mas a mensagem continua antiga... Passa-se o tempo... Isso aqui é pra pegar fogo... Quem tá comigo diga amém... Um certo dia... Alguém que se despiu... Do templo... Das regalias de seu sacerdote... Olhou pra tudo que podia assumir... Mas disse... Eu não quero... Eu vou pro deserto... João Batista passa um processo terrível... Um certo dia... Eu não sei quem pode imaginar comigo... Está ele no Jordão... Vem um... Deus abençoe... Vem outro... E vai descendo as águas... E vai batizando o pastor Jefferson... Vem outro... E a fila tá grande... Vem outro... João Batista está batizando... Até que em um determinado momento... O batismo para... Há sim um silêncio... João Batista dá uma olhada... Quem sabe limpa os olhos... Pra ver se tá vendo direito... Abaix... 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 João Batista está congelado... Alguém pergunta... O que é que é mestre? Olha o tamanho da fila... Continua batizando... Continua nada... Para tudo... Porque acaba de chegar... Aquele a quem eu anunciava... Eu batizo com água... Mas quem vai batizar com fogo... Chegou... 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 Jesus de Nazaré... Chegou... Ela manda... Aproveita essa glória... Aproveita essa atmosfera... Quem é da peleja... Quem é da marcha... Começa a dar lugar agora... Ela manda... Quebra tudo... Quem tem glória... Aumenta o volume... Quem tem aleluia... Aumenta o volume... É noite de quebrar o vaso... É noite de adorar... Ador! Parece que eu vejo Jesus chegando... Manso, irmão... Humilde... Era o cordeiro imaculado... Minha amiga Aline Martins... Era o cordeiro que não tinha pecado... E chegando manso... Tranquilo... Jesus está descendo um pão aqui agora... Quem crê diga amém... Não é jargão de pregador... Não é jargão de pregador... Chegando manso... Ia ser batizado... Ia receber poder ali mesmo... Mas não tinha holofote... Não se anunciou... Foi anunciado... Não chegou... Eu vou ter que falar... Não precisou lançar agendas abertas toda semana... Não precisou ficar indagando... Batendo na costa de liderança... Pulando de galho em galho... De ministério em ministério... Procurando uma oportunidade com Jesus... Não! Chegou manso... Batiza, João... Batizo, não... Sou digno, não... Batiza, homem... Para que se cumpra as escrituras... Olha lá aí... Talvez alguém está se perguntando... Cadê o inimigo que estava lutando tanto? Você acha que ele não estava próximo? Analisando de longe... Dizendo... Não vai batizar... A cada falha... A cada vacilo da humanidade... Ele dizia... Vou vencer, vou vencer... E Jesus sempre vencia... Quando João disse... Não batizo... Quem sabe ele... Comemorou dizendo... Não vai ser batizado... Se não for batizado... Não tem céu aberto... Não tem poder... Mas João falou... Já que o Senhor mandou... Deixa comigo... Irmãos... Tem um mistério ali... Com o nome do ministério... Os pastores aqui me conhecem... Não sou de brincar em cima de altar... Quando eu apontei... Da hora que eu apontei para cá... Essa placa está pegando fogo... Essa placa está pegando fogo... Essa placa está pegando fogo... Na hora que Jesus desceu as águas... Quando saiu... Parece que eu vejo o pastor Adriano... Nascimento... O inimigo olhando do lado... Será-se a ele mesmo? Será-se a ele? A Bíblia diz... Primeiro anúncio... Foi pela boca de João Batista... Segundo anúncio... Foi o próprio céu que se abriu... Não foi o homem... Foi Deus... Eis aí... O meu filho amado... A quem eu me compraso... Lembra de Gênesis 1? Parece que a história vai se repetir... Na beira do Jordão... Deus abre a boca... Jesus desce as águas... E o Espírito desce... O Espírito desce... Em forma corpórea de uma pomba... Pousa sobre ele... Pousa sobre ele... A partir de agora... O negócio vai mudar... Satanás que sai da frente... Porque é onde Jesus colocava a planta do pé... Cego voltava a enxergar... Cocho voltava a andar... Até defunto depois de quatro dias... Tinha que se levantar... Jesus estava tomado pelo Espírito... Sai da frente... Satanás... Desceu algo do céu de novo... Levanta a mão pela primeira vez... Acredita não? Então eu vou profetizar só para quem levantou a mão... Assim o Senhor me autoriza a profetizar... É melhor o inimigo mudar a rota... Porque a partir de hoje... Ninguém vai poder com crentes da Ebenezer... Cheio... 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 Cheio do Espírito Santo... Recebe poder aí agora... Cheio... Tu não foi chamado... Para ser pela metade... Jeová não te chamou para tu ser meio crente... Jeová não te tirou das drogas... Para tu ser metade de um viciado... Jesus não te tirou da prostituição... Para ora ser santo e ora ser profano... Jesus te chama... E quando ele chama... Ele quer... E requer... Plenitude... 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 Chega... Vamos dar uma ordem nessa noite... A nossa geração vai ser pela metade... Mas para ser cheia... 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 Cheia do Espírito Santo... Chegamos no segundo estágio... Falamos do Deus Pai... Falamos do Deus Filho... E Jesus após ser cheio... O ministério dele é fantástico... Até a água se transforma em vinho... Passa-se o tempo... Jesus ensina... Vai para o templo... Sinagoga... Para a montanha... Jete semane... Multiplica pão... Sofre... Tem fome... Tem sede... Passa por tudo que você passou... E eu sei que você já entendeu... É bom repetir... Porque crente precisa ouvir isso de vez em quando... E parar de dar desculpa... Quando machuca o canto da unha... E parar de dar desculpa... Quando o pastor precisa mudar o cargo... É algo necessário... É algo fundamental... Todas as vezes que a obra vai crescer... Tem que ter mudança... Tem que... O Senhor está tomando a minha boca para falar... Eu não congrego nessa casa... Eu não congrego nesse ministério... Mas Jesus me toma para dizer... Para de besteira... Confia no anjo da igreja... Confia no anjo da igreja... Confia... Jesus está prestes a ser preso... E se entregar à morte... Porque não foi a morte que o venceu... Foi ele que se entregou à morte... Chama os discípulos mais chegados... Leva para orar... Ora... Em um momento para provar... Eu tenho certeza... Que o Getsemane serviu para nos ensinar uma grande verdade... 100% Deus... Mas foi 100% homem... No momento de angústia... Ele disse... Ó pai... Por que tu me abandonaste... Se possível... Passa esse cálice... Sendo homem... Mas para mostrar que como homem... Devemos ser... Homem generalizado... Homens e mulheres... Se possível... Mas se não for... Seja feita... A tua... Vontade... Vai para a cruz... Vai para o madeiro... De lacerado... Acabaram com o corpo físico do nosso Cristo... Eu não consigo não me emocionar nessa parte... Pregos nas mãos... Eu sei... Talvez eu já disse isso... Mas é para você ter admissão... A cruz... No geral... Não era dele... E eu nem estou falando por parábola... Que eu sei... Você sabe que era minha e era sua... A cruz era para um verdadeiro condenado... E quer saber... A envergadura dele era muito menor... Jesus tinha uma envergadura menor... A cruz era para alguém com uma envergadura maior... Crucificaram... Pregaram um lado... Quando puxaram a outra mão... Viram que estava longe da marca do outro prego... Flávio José... Nos dá uma aula... Historicamente falando... Deitaram aquela cruz... Soldados romanos pisaram no meio de Jesus... Enquanto outros puxaram o braço... Fazendo com que se deslocasse a sua cravícula... Trazendo e aumentando ainda mais as dores... Os pés da mesma forma pisaram no meio... Puxaram... Puxaram as pernas... Fraturando a sua bacia... Trazendo dor... Ao ponto de fragelar... Ao ponto de cortar quase o seu oxigênio... E na cruz do Calvário... Quando colocaram ele de pé... Ele percebeu que o oxigênio já estava sendo cortado... E ele sabia... Conhecendo a lei... Que se morresse por asfixia... O sacrifício não iria valer... Com sua última força... Sustentou seu corpo nos seus pés... Para que o oxigênio não fosse cortado... Até que a última gota de sangue... Fosse derramada... E ele dizendo... Eu não posso desistir... Ele é onisciente e onipotente... Ele enxergou a Ebenezer... Em pleno século XXI... Ele enxergou o líder da igreja... Ele enxergou as congregações... Ele enxergou a sede... Ele enxergou o dia de hoje... Ele sabia que você tinha entrado... Hoje triste... Cabisbaixo... Cabisbaixo... Talvez com relacionamento balançado... Querendo desistir... Mas ele não desistiu... Desistiu... E toma a minha boca para te falar... Aguenta mais! Entrega o Espírito ao Pai... A ti eu entrego o meu Espírito... Detelestais... Tem gente que acha que o inimigo tentou fazer de tudo para Jesus não ir para a cruz... Mentira! Para ele ir... O inimigo tentou de tudo para fazer com que Jesus não fosse para a cruz... Porque ele sabia que seria a cruz o palco da vitória da igreja... Jesus se entrega... Morre na sexta... Os apóstolos são tomados... Por uma tristeza profunda... A tristeza foi tão profunda que parece que houve um apagão na mente... Não lembraram dos ensinamentos falando que ele iria morrer... Mas que ele... Ressuscitaria... Passa o sábado... O dia está escuro... O Pedro está com depressão... Os apóstolos não quiseram se alimentar... As mulheres estão chorando... Quem sabe preparando um guento... O perfume... No domingo pela manhã vão até o sepulcro... Chegam lá... Acha a pedra... Acha o leito... Acha os lençóis dobrados... Só não acha Jesus... Tu não entendeu... Eu vou melhorar só para quem é pentecostal... Achou tudo o Camille... Só não achou o Salvador... Só não achou Jesus de Nazaré... Cadê Jesus? Nesse exato momento... Ele estava descendo as profundezas do inferno... Tomando a chave do diabo... E dizendo... Aqui não Satanás... Tu não tem poder... Eu venci... Eu venci... Eu venci... Só quem se alegra... Jesus venceu... Jesus venceu... Já era para tu estar correndo... Dando glória... A igreja é mais do que vencedora... Em Cristo Jesus... Quem tem glória... Aumenta o volume... Quem tem aleluia... Aumenta o volume... Eu acabei de te falar... Jesus está vivo... Jesus está vivo... Oh... Meu Deus... Só falta um estágio... Lembra de João 14? Não se tube o vosso Credes no Pai Credes também em mim Na casa de meu Pai Há muitas Há muitas moradas Há muitas Tem casa pra todo mundo que quiser Tem casa, tem casa, tem casa Se não fosse verdade, eu não teria dito Eu vou Mas vou voltar Eu tô indo Tomé se desespera Vai não, Jesus Só o Senhor tem o caminho Jesus olha pra ele É assim, irmãos Eu quero acelerar, Jesus me segura Pergunte por quê? Porque tem algum aqui sendo Tomé Vai não porque tu é o caminho Ô Tomézão Escuta o que Jesus te fala na noite de hoje Eu sou o caminho Eu que sou a verdade Pegou não? Então segura Eu que sou a vida Fora de mim não tem vida Fora de mim não tem alegria Tomé Abre os olhos Tomé entende Quando Jesus ensina Alopá Segura a onda aí Todo mundo Na minha fala Pra você entender Dá uma segurada aí Quer pregar? Quero Vai pregar Quer cantar? Quero Vai cantar Eu vou subir Eu vou voltar Ao lugar O lugar onde eu estava Tomado de glória Chegou a hora Da minha ascensão Mas eu não vou deixar Vocês sozinhos Um detalhe crucial Pra você se encher De coragem E não vai voltar Caminhando pra casa não Vai voltar marchando Vai voltar marchando Pra casa Eu vou subir Olha pra cá Mas quando eu chegar lá Irmão Jesus é um exemplo Completo de humildade Quer saber? E respeito Quer saber? Talvez você nunca se atéve pra isso Jesus não chegou no céu Com o pé na porta Dizendo o Espírito desce Não Quando eu chegar lá Eu vou rogar Ao Pai Mesmo sendo Deus Eu não vou mandar Eu vou rogar ao Pai Pra que ele envie O quê? Não Outro Consolador Pastor Não entendi Deixa eu rasgar o verbo Quem tem glória Vai dar glória Quem tem aleluia Vai dar aleluia No original O outro Consolador Significa Tudo que um faz O outro vai fazer Eita Você não entendeu Deixa eu te dizer O mesmo defunto Que Jesus levantava O Espírito pode levantar O mesmo milagre Que Jesus operou O Espírito que habita em você Em você Em você Em você Vai operar Vai operar Eu vou profetizar Hoje Hoje quando tu pisar A planta do teu pé Na tua casa O defunto vai levantar O marido vai voltar O filho vai sair das drogas Recebe poder do alto Agora Recebe poder Recebe poder Recebe poder Recebe poder Recebe poder Acabo de receber Uma informação do céu Tem uma nuvem de glória E ela está se aproximando Da casa agora 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 Em milésimos de segundo Quem é do mistério Vai receber poder agora 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 Ela está baixando Ela está baixando Ela está baixando Sinta poder Sinta fogo Sinta poder Sinta fogo Agora 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 Enquanto tu adora aqui Tenho extensão de glória Direcionada para tua casa agora Eita Jesus está me mostrando Maridos de irmãs Jogados dentro de uma sala Jogando baralho E dominou apostado E Jesus está dizendo Eu acabo com essa guerra agora Eu acabo com essa guerra agora Demônio do vício Nós te repreendemos agora Pelo poder do teu espírito Entra com providência agora Recebe poder Recebe poder Vitória Eu preciso pregar Para concluir E de repente Jesus libera a ordem Vão ser cheio Mas vai ter que ficar Todo mundo em Jerusalém Vai ter que ficar Todos dentro do cenáculo Jesus sobe A Bíblia diz que eles ficaram Olhando com os olhos atônicos Jesus sobe até um determinado momento De repente Dois varões de branco Se aproximam até Jesus E o conduzem de volta ao céu Quem sabe eu fique imaginando O Pedro Que era o mais afoito Então povo Bora Quem vai entrar Entra 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 dez Entra cem Duzentos Trezentos A Bíblia diz E segundo Baseado em Historiadores afirmaram Aproximadamente Quinhentos crentes Entraram para dentro Do cenáculo Você vai dar glória E vai sentir o poder do Espírito Mas antes Entenda isso Já foi falado E foi confirmação Eu não lembro qual Acho que foi o senhor Primeiro dia A Bíblia diz Que estavam todos no mesmo Em um só pensamento Unidos Falando a mesma língua Orando em prol Do mesmo objetivo Primeira aplicação Porque a igreja Precisa ouvir Esse negócio De duas línguas De confusão De língua Só teve em Gênesis 10 Com a torre de Babel A Bíblia diz Que o construtor Desceu para ver Como é que estava a torre Isso aqui eu prego Em outra oportunidade Em vez de pedra Colocaram tijolos Não estavam fazendo As coisas certas Aí o construtor Desce Dá uma avaliada E tudo cai ao chão E como prova disso E consequência Teve confusão de línguas Mas em atos não A língua era uma só Parece que eu vejo O Pedro Jogado no chão Quem sabe Nos primeiros dias O chão molhado De lágrimas E a fala Era só uma Ninguém pedia Sinagoga nova Ninguém pedia Carro de boi novo Ninguém pedia A casa nova A oração era só uma Desce espírito Desce espírito Desce espírito Desce espírito Desce espírito Aí tem uma meia dúzia De crente Que tem coragem De abrir a boca Para reclamar Para reclamar do ministério Mas que gruto frio Mas que pregadorzinho ruim Mas que palavrazinha fraca Cuidado É noite de olhar Para você mesmo E perguntar Para dentro de você Está orando Para a descida do espírito Está pedindo renovo Está pedindo avivamento É noite de reclamar Por avivamento Avivamento já Tem sido motivo Das minhas lágrimas Como um biligre Um dia pediu Faz de novo 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 Eu tenho orado E derramado lágrimas Faz de novo Se possível Começa por mim Tem seis anos Da minha vida Que eu parei de sonhar Os meus sonhos particulares Agora me escuta Por favor O meu maior sonho Era ser aprovado Em um concurso Para ser policial Era meu sonho Passei na primeira fase De Minas Passei na primeira fase Da Bahia Mas nada Progredia Até que em um curto Como esse O pregador da noite O pregador da noite Muito simples Olhou para mim Colocou o dedo Na minha face E disse Assim diz o Senhor Para De viver os seus sonhos Que essa mesma fala Possa falar no seu coração Começa a viver os sonhos Que eu sonhei para ti Eu queria ser policial Eu queria ser policial da terra Mas Jeová me quis Como o guerreiro do céu Alistado eu fui nesse exército Assim como o Senhor Assim como vocês Que me ouvem na noite de hoje Eu não sou melhor do que ninguém Sou apenas mais um com você Nós fazemos parte do mesmo exército E o comandante Já está na casa Naquela noite Eu entendi Eu tirei a postila De cima da mesa Tirei a gaveta De dentro Tirei a Bíblia De dentro da gaveta E disse Pai A partir de agora Eu enterro os meus sonhos Faz o que o Senhor Quiser fazer de mim Toma a minha vida Toma a minha casa Eu me santifiquei Eu desci Tirei música mundana Parei de acessar sites Entrei no estreito Comecei a viver a obra E quer saber Só tem um resultado Ser cheio 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 Ser cheio 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 Eu vou me calar por um minuto Jeová vai batizar Agora Agora Olha lá Olha lá na porta Olha lá Pegou 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 Aplausos Aplausos Quem traia não trai mais Quem mentia não vai mentir mais Viver o derramamento do Espírito E dizer que é cheio do Espírito É simplesmente A consequência de uma vida santa Uma vida de oração Entraram no cenáculo Um dia Dois, três Parece que eu vejo Alguém se levanta Até agora não desceu Fica aí Pedro Porque eu preciso colocar as roupas no varal Cinco dias Eu Eu ficar aqui Fica aí Seus religiosos Alguém já ouviu isso? Pra que ficar três dias dentro da igreja em festividade? Fica aí Eu preciso ir Porque daqui a pouco tem jogo da seleção Opa, sete dias Sete é número da perfeição Se não desceu até agora Não desce mais Tô indo porque eu preciso maratonar a Netflix É final da novela É final da novela Parece brincadeira, né? Olha pra cá Eu tô tomado de uma autoridade pra dizer pra alguém aqui Para de valorizar as coisas dessa terra Para de colocar o espírito em segundo plano Para de extinguir o espírito Porque cessa o avivamento Para de criticar tua casa Ajuda o teu pastor na congregação Desce naquela oração Paga o preço com ele Se você fosse tão bom quanto acha que é Você que estava na frente da obra De 500 Eu queria poder não dizer que no primeiro dia alguém desistiu Mas dentro de uma conta Os estudiosos aí que sabem bem mais do que eu Confirmam Iam de convir conosco Existe algo chamado probabilidade De 500 crentes Se no final só 120 foram cheios A cada dia saiu uma leva Então no primeiro dia alguém já desistiu No primeiro período de oração Alguém já saiu fora Aí tem a coragem de abrir a boca e dizer Faz em mim Sou casa Sou morada Enche-me do teu poder Cuidado Deixa eu ir para o final Eu não quero te cansar Deus falou Criou e operou Jesus desceu Serviu Se humilhou Morreu Ressuscitou Lavou os pecados Subiu E disse que enviaria o outro consolador No décimo dia Quando todos estavam no mesmo lugar Orando a mesma língua A mesma fala A Bíblia diz que de repente Shhh Eu imagino que eles começaram a ouvir de longe Hum Irmãos eu amo a Bíblia E eu amo estar na dependência de Deus Sabe porque Jesus está ministrando no meu coração Talvez você vai achar Duvide se não já pregou em outra igreja Acredite se quiser A primeira vez que eu vou falar isso No nono dia Quem sabe os que estavam orando profundamente Não começaram a ouvir o barulho do vento Shhh 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 Mas quem estava desligado Desistiu Na beira da porta do milagre O vento já estava vindo Já tinha barulho de vento Mas alguém se levantou e saiu de dentro do cenaco É pra você que entrou por essas portas Dizendo que hoje seria o seu último culto É pra você que entrou nessa festividade Dizendo que é a tua última noite na liderança do departamento É pra você que falou no teu coração É pra você que falou no teu coração Que dizia assim Eu não vou mais reger o conjunto Eu não vou mais me esforçar por nada Escuta o barulho do vento Shhh Eu tô sentindo o cheiro de vento Tá vindo Tá vindo Tá vindo A Bíblia diz que de repente Um vento veemente impetuoso Soprou Soprou Encheu toda a casa Encheu toda a casa Encheu toda a casa Encheu Olha aí Encheu toda a casa Encheu Eu vou falar até alguém entender O vento soprou O vento soprou Aproximadamente 120 crentes Eu não sei quantos crentes estão aqui Mas foi aproximadamente a mesma quantidade O vento soprou Só que lá não teve ninguém pra ficar sentado Todos estavam de pé Uns corriam Uns se jogavam O Minjarebai Olamadacanarabai Sobre todos foram vistas Línguas repartidas como que de fogo Pousando sobre a cabeça Pousando sobre a cabeça Pousando sobre a cabeça Sobre a cabeça Sobre a cabeça Sobre a cabeça Fica de pé comigo crente Deixa o espírito tocar Pastor Por que foi sobre a cabeça? Cabeça Cabeça fala de pensamento Cabeça fala de decisões O espírito pousou sobre a cabeça Aplica pastor Eu tenho dificuldade de entender O mesmo espírito que te faz pular Ele precisa te fazer pensar O pastor aceitou Estou mais forte É aqui apóstolo Roberto Meu líder Que eu entendo uma grande verdade Tem crente que corre Tem crente que marcha Tem crente que pula Mas não pensa na hora De decidir não trair Tem crente que pula Tem crente que marcha Tem crente que até fala em línguas estranhas Mas não pensa na hora De parar De beber De usar droga De se consagrar Mas nessa noite Eu vim pregar pra uma igreja Que tem fogo nos pés Tem fogo nas mãos Mas tem fogo na cabeça Só quem tem Só quem tem Abre a boca E dá glória Faz o barulho Que o diabo não gosta Faz o barulho Que o diabo não gosta Ele perdeu Ele perdeu Corabai Cada glória É que tu dá É uma vitória vencida Olha lá Cada glória que tu dá O demônio está caído Cada glória Cada glória Renova Batiza Renova Batiza Renova Bate Encheu Todos Que permaneceram Dentro do cenáculo Pastor E os que saíram Saiu porque quis Desistiu porque quis Segunda Entregou o cargo Porque quis Quer saber de uma verdade? O céu está aberto aqui hoje Os que saíram Não foram cheios Só tiveram opção Qual? Abrir a boca Do lado de fora Apontar o dedo E dizer Estão tomados de bebidas fortes Que negócio é esse? De crente Homens e mulheres Dentro de um templo Há dez dias Um bando de religiosos Que barulho é esse? Enquanto isso Parece que eu vejo Crentes marchando Lá dentro O Senhor está dizendo Diga para a minha igreja Diga para a noiva Diga filho Diga Diga Eu vou dizer o que ele está mandando Eu dizer Enquanto tem alguém fora Criticando Continua marchando Enquanto tem alguém lá De fora Dizendo Por que ela ainda está cantando Por que ela continua ministrando Aconteceu algo Está acontecendo alguma coisa Minha filha Assim diz o céu Para a tua vida Eu não sei quem pode Se aproximar dela Mas vai descer Um refrigério Um renovo Vai curar a tua alma Agora Aline Martins Corre um irmão Lá perto dela Agora Corre Não vi nenhum irmão Corre lá Corre Corre um irmão Perto da Aline Agora 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 Cadê? Cadê o irmão lá? Corre pelo amor de Deus Papai está tocando No teu coração Agora Aline Martins E está dizendo Filha Enquanto eles falam Do lado de fora Tu marcha Do lado de dentro Enquanto eles criticam Do lado de fora Tu permanece Do lado de dentro E para provar Que sou eu O Deus Que falo contigo A partir de agora Eu derramo Uma ba Eu derramo Sobre a tua vida Uma bola de fogo Se aproxima Da tua cabeça Saia Cura De dentro para fora De dentro para fora De dentro para fora A igreja está orando E está adorando Está curando Está curando Está curando Está estancando O sangramento Agora Agora Vai Joram E está curando Você vai Enquanto Má De dentro para fora Para fora de dentro para fora Bá 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 Papai está curando irmão Isso aqui é só para quem acredita Eu sou do templo Que milagres aconteciam Se tem alguém comigo Acredita, tem uma transformação acontecendo Satanás queria jogar ela Pastor Isaías Dentro de um quarto escuro Sem cantar, sem alegria Sem cuidar dos filhos Mas nesta noite O Deus pai, o Deus filho E sobretudo o ajudador O consolador Desce na casa para dizer Tu és minha, a obra é minha Quem faz sou eu Receba poder Eu quero encerrar a mensagem te dizendo O Espírito desceu e encheu a igreja Para preparar Fortalecer E não deixar desfalecer as forças durante a caminhada Até quando? A Bíblia diz Até a consumação dos séculos É bom ouvir isso Mas eu preciso falar por completo Tu foi chamado para ser morada do Espírito Com muito respeito eu me dirijo a fala ao presidente Morada fixa Morada fixa Ele desceu e habitou Morada fixa Não, tu não entendeu Tu não foi chamado para ser residência de aluguel Para ele descer Você tirar a hora que quer Para ele morar Você pedir licença a hora que quer Não Ele te chamou para ser morada Até que Jesus venha Até que ele venha Sustenta a moral Levanta a cabeça Sacode a poeira Se tiver de pedir perdão Peça Se tiver de reconciliar Reconcilie Mas a partir de hoje Eu vim para te dizer Tu foi cheio 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 Para permanecer com ele Até que ele venha Até que ele venha Eu não sei quem tem condição Vou chamar aqui na frente Só quem é corajoso Primeiro